E olha, essa é a fábrica Dalser Portões Automáticos, o pessoal trabalhando a todo vapor pra deixar a sua casa aí, olha, com segurança. Você tá precisando de um portão? Vem pra cá que você vai encontrar vários modelos. Eles trabalham com materiais variados, como madeira, papel, madeira, nesclato também, né? Muita gente tá procurando assim. Você sabe que portão, além de embelezar, é segurança, né? Então aqui você vai pagar um portão super pequenininho porque é direto da fábrica, gente. Tem um exemplo de preço em portão de madeira, que eu acho muito bonito. A partir de quanto eu pago um metro quadrado em um portão de madeira aqui? Diagonal ou vertical, sem ventilação, como vocês estão vendo, a partir de 104,40 metros quadrados. E você facilita o pagamento? Nós estamos em até seis vezes. Em até seis vezes. Agora, tubular. Tá procurando tubular? Tem. Muita gente procura, tá? Então você vai ter basculante, deslizante, pivotante também, certinho que você quiser. Aqui, olha, o tubular. A partir de quanto tubular? A partir de 82,35 metros quadrados. Tá, a partir de 82,35 reais o metro quadrado. Agora, automação. Como é que tá a automação aqui? Comprando o portão aqui na Dálsia, basculante, até 5 metros de largura, nós temos a automação a partir de 445 reais. Olha, a partir de 445 reais. Peça um representante sem compromisso até a sua residência. Eles vão até a sua empresa também. Eles vão aí colocar, fazer todo o orçamento que você precisa, né? Eles estão de segunda a sexta, às 8h às 17h. Sábado, das 9h às 14h, o endereço de vocês. Avenida Arthur de Queiroz, 651, bairro Casa Branca, em Santo André. Então, a gente vai passar um telefone e você vai ligar 49 90 95 33. É o telefone da Dálsia, direitinho da fábrica pra você.